Pessoal, aqui onde nós estamos, ó Estádio Jaime Sintra Paulista de Jundiaí Olha lá Olha lá Vai bater um foot hoje não Hoje tá de folga Tá de folga Eu queria, ó Muito legal Tô aqui, hein Vamos aí, ó, nas paradas Já entrei lá dentro, já Hoje tá fechado Mas é legal A lanchonete torna lá É isso aí Tamo aí, ó Nas paradas, hein Voltando pra sampa agora, hein Falou? Falou? Tchau, tchau 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 Tchau